E aí amigos de todo o Brasil, Jander Paulo com você mais uma vez e você vai indo aí agora olhando essa natureza bonita, tanta coisa legal pra você ir me conhecendo por aqui e estou na estrada de Raul Soares para Bicuíba, isso mesmo, Jander Paulo vai fazer a festa por lá, mas já vou ir notando e também deixando uma recordação comigo. Bicuíba, Raul Soares e Patinga, Jander Paulo em qualquer lugar, sempre divulgando aqui com você no programa Jander Paulo, vem comigo! E aí galera, beleza? Jander Paulo chegando no seu destino, Bicuíba pra fazer uma mega festa e sempre com essas paisagens lindas e maravilhosas, isso é vida de cowboy, isso é vida de apresentador, isso é vida de locutor de rodeio, viver a vida fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo e além de tudo sendo prestigiado com essa linda natureza, que é a natureza que Deus fez. Muito bem, um abraço pra vocês e vamos continuando, vocês vão ver partes do show também e outras coisas que vamos fazendo por aqui com Jander Paulo no programa que faz a festa pra todo o Brasil! E o programa Jander Paulo já está no ar com todo o Brasil que acompanha eu, aí exatamente o pessoal procura tudo que é de entretenimento no YouTube, agora tem o Super Top 2013, sempre entrevistando os evidentes da nossa cidade e de nosso Brasil. Regional, está aqui comigo o Matias Neto e o Joso! É, Matias Neto! Você é Matias Neto e você é o Josué! Com certeza, tá bom Jander! Como é que você estava, senhor? Agora eu estou bem demais e é muito bom a gente estar aqui, olha, uma felicidade muito grande e um abração a todos os internautas, as meninas, os meninos, os rapazes, as tias, está todo mundo bem? Então, tranquilo, deixa eu te falar com vocês, esses meninos aqui, gente, fazem um trabalho super bacana, alô Pedro Radar, você que é meu parceiro, meu amigo que está vendo esse trabalho aí, está aqui uma dupla de ponta, está despontando exatamente em Minas Gerais e hoje está aqui em Bicuriba junto comigo fazendo uma festa bacana, a tradicional festa, trigésima primeira festa, olha a responsabilidade e eles estão aqui hoje para fazer um mega show, mas eu quero ouvir vocês fazer uma palinha aí de uma moda, de uma música... Um rodão, pode ser? Um rodão, pode ser? Um rodão, pode ser? Um rodão, pode ser? Pode ser sem violão, pode ser sem violão, vamos embora! Vamos lá, Jander! O frio da madrugada já surrou meu corpo, nessas idas, o coração é bonito, saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração! Sozinho na madrugada já briguei com a sorte, falei com meu Deus, porque não mande a morte, sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão! Parabéns de mais a conta, também vocês que estão aí do outro lado aí acompanhando esse trabalho com o Jander Paulo, que sempre faço, eu queria perguntar a vocês o seguinte rapazes, vocês já estão nessa caminhada há quanto tempo? Na verdade a gente está de dupla há uns 5 anos, mas a gente já canta juntos assim há uns 20 e tantos anos, porque a gente é imóvel! Vocês são imóvel! E hoje eu venho assim de outra dupla, a gente esteve aí por 10 anos, a gente lançou o CD, uma outra dupla e agora a gente está junto há pouco tempo, estamos já há uns 4, 5 anos, estamos em processo de gravação do CD, o CD da dupla agora! Agora é só bailão, 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 no meio da mulherada não quero mais solidão! Agora é só bailão, vou para o bailão, vou para o roteio onde tem mulher bonita, com certeza estou no meio, mas com o da loira e da morena se vier me dando bola, eu já entro no esquerdo, essa música já é nossa, essa música já tem tocado bastante, espero que você toque aí também! Eu vou falar muito com o Espírito Santo! Eu vou explicar uma coisa aqui gente, vocês não estão entendendo, esses aqui eu não preciso preparar eles para falar não, eles já são bons e já deixo para você direitinho, tá vendo? Isso é Faustão, você viu? Mas eu gostei, sabe por que? O camarada tem que ser assim, tem que acreditar naquilo que está fazendo e fazer com amor e vocês fazem isso com toda certeza! Matias Neto e nosso amigo Josué, aqui para todo o Brasil e daqui a pouquinho vocês vão ver imagens deles aí em palco, porque essa é a festa de Vico Iba com esses sensacionais artistas! Eu já entendi que valeu memória, show demais! Show demais! Show demais! Show demais! A gente está aqui! Prazerão foi meu! E para você tratar da gente, pode falar? Pode claro! É 33-911-463-343, 911-463-43, é 33, a região leste do Estadão de Minas Gerais! E mandar um abraço para o Edson Show, que já entrevistou essa dupla maravilhosa, e para despedir, por favor... Toma pau, confunde para o Edson Show, que já tinha sido louca! Eles pensam que estou fingindo, mas era pura verdade, perdi o sentido e tudo, minha mente estará apagada, hoje é o dia do meu julgamento, estou doente e não lembro o passado, não tenho nenhuma resposta. Composta, certamente eu sei condenar, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Mulher, mesmo bicho estranho, tem na ponta da língua o veneno da cobra peçanha. Ela deixa o rigor pobre muito e patinga em si sem vergonha. Um abraço todo o forró. Eu te permito da comunidade que nós tenhamos uma festa abençoada esta semana. Eu te permito da comunidade que nós tenhamos uma festa abençoada esta semana.